Fala rapaziada, Charlie Jr aqui, começando mais um vídeo. O vídeo de hoje, como vocês viram no título, vou mostrar o meu treino físico para o motocross. Treino pesado, pesado. Ao contrário do que muitos pensam, o motocross é um esporte que demanda muito esforço físico. Não é só você montar na moto e acelerar e tal. Na real, é bem ao contrário disso. Acho que motocross é um dos poucos esportes no mundo que você vai desgastar seu corpo todo. Realmente não tem um músculo no corpo que a gente não desgasta em uma prova. Então, para quem quer andar em alto nível, tem que treinar em alto nível, né? Vambora! No motocross, você precisa ser forte, mas não precisa ser forte ao menos. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai focar em hipertrofia, em ficar grande e tal. Esquece essa parada. O foco é os exercícios aeróbicos. Eu vou focar bastante em corrida. A minha corrida é um pouco diferente. Eu prefiro correr poucos km, poucos km em um ritmo mais acelerado do que correr muito km em um ritmo menos acelerado, entendeu? Eu gosto de treinar mais explosão. E acabo treinando também flexão abdominal, porque não é que a gente não precisa ficar forte, a gente não precisa ficar forte, né? Então, eu vou fazer aqui o treino e mostrar para vocês. Não é para vocês fazerem igual, porque, não sei, cada um tem seu corpo, cada um tem seus limites. E é muito importante a gente respeitar isso. Mas o vídeo é para inspirar vocês, né? Vocês fazem motocross ou qualquer outro esporte, treinem a parte física, porque é muito importante. Eu vou começar aqui com os aquecimentos e depois a gente vai para a corrida. Como eu coloquei no título, treino pesado. Então, nada melhor do que correr na rua. É louco, velho. Quem conhece minha cidade sabe que as ruas aqui é só a ladeira. Eu vou começar aqui com os aquecimentos e depois a gente vai para a corrida. Eu vou começar aqui com os aquecimentos e depois a gente vai para a corrida. É, moleque, agora é a parte da corrida. Eu vou dar uma corrida aqui de 5km na rua e tentar abaixar o ritmo o máximo possível. Fazer 4,5 até uns 5 minutos por km. É isso então, rapaziada. Treino concluído. No motivo vocês não estão moídos. Mas é isso. Motocross é isso aí. Qualquer esporte é isso. Tem que ralar muito. Tem que pegar pesado mesmo que o resultado vem. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Estou planejando fazer também, mostrando como é que é meu treino de motocross. Como que é minha rotina diária. Podem deixar aí nos comentários sugestões do tipo de vídeo que vocês querem e tal. Se você gostou do vídeo, não esquece do like. Vai ajudar bastante a gente. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. A gente completou aí 5 mil inscritos. Já já vai estar um vídeo especial de 5 mil inscritos. Está ficando top. Eu estou contando a história toda do canal desde quando começou. O canal começou em 2015, para quem não está ligado. E é isso. Trenem bastante. Procurem treinar dentro do seu limite. Respeitando o seu limite. São uma coisa que vocês podem fazer sem limite. Bebe água demais. Bebe muita água.